Ordem de Santiago com a Termatália no México. Todos os anos, em cada edição da Termatália, os Caminhos de Santiago seguem a Feira Internacional de Turismo de Saúde e Bem-Estar. Com a realização deste evento no México, a Catedral de Santiago, em Saltilho, recebeu um capítulo extraordinário, em que foram admitidos 15 novos membros na Ordem. O primeiro ato da cerimónia teve lugar no Casino da cidade, com a colocação dos lenços vermelhos aos elementos admitidos. A partir desse momento, passaram a fazer parte da Ordem como noviços. Muito obrigada, Alejandro. No dia de hoje, nos permitimos entregar-lhes um reconhecimento e vou permitir-lhe ler. Depois, rumaram até à Catedral de Santiago, um magnífico templo situado no Centro Histórico de Saltilho, onde foram investidos. Um dos grandes momentos deste capítulo foi a nomeação de Monsenhor Villalobos, arcebispo de Saltilho, como capelão da Ordem, pessoa bastante influente na comunidade local. Está há 45 anos, ao serviço da religião católica, naquela diocese mexicana. Os organizadores da Termatália aproveitam este evento para incorporarem, na Ordem dos Caminhos de Santiago, personalidades simpatizantes desta instituição que visitam a Feira de Termalismo. Trata-se de dois eventos que estão em perfeita sintonia, já que ambos promovem o turismo nas vertentes termal e religiosa. Outro objetivo é promover e proteger os caminhos que vão para Santiago de Compostela, a Galiza e o turismo religioso. E que a través destes embajadores, que são os membros da Ordem do Caminho de Santiago, cada vez Santiago seja mais conhecida, Galicia seja mais conhecida. Estou absolutamente disposto a levá-los a cabo e, por suposto, no ano que entra, iremos fazer a Ruta de Santiago de Compostela. Para mim é um honor levar o Caminho de Santiago a Venezuela. Já vai haver um antes e um depois em Venezuela sobre o Caminho de Santiago. Durante o almoço, que decorreu no Salão do Casino, foram ainda entregues pelo chanceler da Ordem dos Caminhos de Santiago diplomas de honra e prémios pela promoção turística. A diretora do turismo de Saltilho foi agraciada com a insígnia da Ordem dos Caminhos de Santiago. A gerente da destilaria de tequila mais antiga da América Latina recebeu a grande placa de mérito turístico. Generalmente, a gente acha que a tequila é somente uma bebida, mas há muito mais do que isso. É história, raízes, tradição. Armando de la Garça, empresário mexicano, tem sido um grande impulsionador dos Caminhos de Santiago naquele país. Bom, ser caballero representa uma grande responsabilidade para todos aqueles que têm a oportunidade de servir, que têm a oportunidade de apoiar, de ser melhores pessoas, melhores seres no caminho dos outros. Os membros da Ordem de Santiago comprometem-se a percorrer, pelo menos uma vez na vida, um dos troços dos caminhos. Os membros da Ordem dos Caminhos de Santiago naquele país.